Vamos começar aqui primeiro que não trouxeram café, só tem modders, água... É o primeiro café com modders sem café, só água. Vamos mudar o título pra água com modders. Alguém aí tá com sede? Isso porque tem os três corações ali, né? Alguém podia ir lá correndo buscar pelo menos um cappuccino. Jack, vamos pegar uma bandeja aqui pra você, sei lá, pegar o nosso café, por favor. Então, a gente não sabe como vai começar. Alguém tem uma sugestão de tema dentro de case mod pra gente começar? Uma pergunta? Bom, vamos fazer o seguinte. Ó, pra começar então, vou tentar levantar uma questão, já que a ideia é mais um bate-papo mesmo. Tem muita gente que defende, inclusive eu já vi alguns aqui na plateia que vira e mexe e defende isso, que corte a laser não é molding. E aí eu queria ver a opinião aí da maioria. O que vocês acham aí? Que corte a laser é molding, não é? Na minha opinião, cada um usa as armas que tem. O que vale é a ideia. Pessoal aí, por exemplo, quem é a favor aí de corte a laser, levanta a mão, só pra gente ter noção. Quem acha que corte a laser não é molding, levanta a mão. E aí, vocês aqui... Peraí, o Marco aqui. Só o paninhão aqui. 100% corte a laser, não é que você mandar fazer. Qualquer pessoa que você, por exemplo, pode desenhar num papel, mandar pra um cara que sabe mexer com CAD fazer e pronto. Você desenhou, você teve a ideia. Ok. Só que você então virou um projetista de case mod. Não um case modder, que você não tá modificando. Esse é o ponto. Ser um projetista é uma coisa, case modder é outra. Como até uma vez eu lançou uma discussão no Facebook, eu até falei, case modder é case modder. Montador, desculpa, mas até Casas Bahia tem. Então, assim... Mas eu acho, assim, só pra dar um contraponto à sua opinião, eu sou... Eu mexo com o molding há muitos, muitos anos. Quase, quase 20 anos. E nesse pensamento... Eu tinha muito esse pensamento seu. Então, o que que acontece? Há muito tempo atrás, eu tinha um posicionamento que o fato de você ter um fã com LED comprado da casa, da Kulé Master e de qualquer marca, não era molding. Porque, na época que eu comecei, você tinha que procurar um fã cristal, que era difícil, fazer os furinhos na posição certa, torcer pra ele não trincar, pra colocar o LED, fazer a ligação e tal, tudo bonitinho. E aí as coisas foram se expandindo. Então, não era só o fã que já vinha com LED, já eram as fontes que vinham com sleeve, e já era não sei o que que vinha pronto. Então, é... Eu acabei mudando o meu ponto de vista em cima dessas coisas, entendeu? Porque, cada vez, as coisas vão facilitando pra gente que é case model, entendeu? Então, eu acho que, nesse aspecto, eu não dei de opinião por isso. Entendeu? Então, eu acho... Até hoje eu não fiz nenhum projeto com corte a laser. Mas eu não veria problema em fazer, entendeu? Porque eu acho que a gente tem que passar a aproveitar das facilidades. É que nem... Eu tô com um projeto ali, bem simples, e com a maioria das coisas, dos itens reaproveitados. E eu fiz um suporte pra placa-mãe, que preocupado com a ventilação, eu fiz vários furos nesse suporte. Com tico-tico de bancada. O que é um trabalho considerável, porque você tem que tirar a serrinha, passar no furinho que você fez com a furadeira, aí prender na tico-tico novamente, fazer o corte, aí você vai pro outro furo. Você tem que tirar a serrinha, você abre a tico-tico de bancada, tira a serra, procura o furo. Então, tipo, você vai fazer seis furos, você leva... Sei lá, eu acho que eu levei umas quatro horas pra fazer o suporte inteiro. E de repente num corte a laser, isso, sabe, fica pronto muito mais rápido. Então eu acho que assim, acaba que a gente tem esses instrumentos pra facilitar. Entendeu? Então, assim, eu passei a mudar, cheguei a mudar a minha opinião, mas eu tinha muito essa ideia de que no máximo a gente tinha que pegar e fazer, entendeu? Senão não era realmente 15 mod. Entendeu? Mas eu não sei, eu acho que as coisas estão aí pra facilitar. Eu concordo, sim, mas também é o seguinte. Em certos detalhes, você pode usar sim. O que eu estou falando seria você usar em 90% ou 80% do seu projeto. Aí você deixa de dar atenção ao ponto focal, que é a modificação. Porque o 15 mod, como tu mesmo disse, foi o cara que criou o fã com o LED. Ou seja, você traz novidades pro mundo da informática. Você traz... Você traz... Bom, então assim, quanto a pegar e fazer, usar, eu mesmo usei no meu projeto. Então, assim, certas coisas, você não tem capacidade, ou então você quer... Você não tem tempo pra poder fazer, tudo bem. Mas a questão seria a seguinte. Por exemplo, o case modern, ele traz inovações ao mundo dos suplementos de informática. Foi o case modern que inventou o sleeve... Agora não, só um pouquinho. O case modern foi o que inventou o sleeve, que inventou o fã com o LED, inventou isso tudo. Então, assim, o case modern tá pra trazer novidades. Se a novidade agora é pegar o case modern, simplesmente pegar e mandar pra alguém fazer, pegar feito e botar no seu PC, tudo bem. Se essa é a novidade que tem que ser feita, se é isso, o futuro que a indústria quer e vai poder utilizar, ok. Ou seja, a customização, tudo bem. Tem, por exemplo, lá fora, a Motorola lançou o Moto X, você pode mudar. Você pode escolher a sua capa entre vários modelos e botar uma capa diferente atrás. Ou seja, as empresas, elas estão prestando atenção na customização. Então, assim, se for uma tendência futura você customizar, botar algo seu, exclusivo, que você projetou numa máquina, aí eu concordo. Agora, hoje, você utilizar isso como ferramenta é uma coisa, você fazer um projeto quase todo, aí você acaba perdendo um pouco, assim, a sua... Vamos dizer... Bom... Bom, agora tá melhor. Bom, então, assim, o ponto seria esse. Não que... Ah, não, não pode usar corte a laser, não sei o que, não, você pode. Só que a questão é a seguinte, você pegar e, vamos dizer assim, você tá passando um nível. É, tem um meio termo, né? Não, é, infelizmente, é uma linha tênue, em que você passa de case model pra você passa de... Projetista. Projetista. Assim, na minha opinião, eu penso da seguinte forma. Pra mim, o que mais vale é a criatividade. A execução adiciona mérito a isso. Se a pessoa projetou e ficou bonito, é válido, mesmo cortando a laser. Se a pessoa projetou, fez a mão e ficou bonito, vale muito mais. Não, com certeza. E eu acho que esse é o ponto que é, assim, não desmerecendo quem faz. Não desmerecendo quem faz. Porque eu também, como eu disse, eu fiz também. Só que, assim, eu mandei o cara fazer em um dia, o cara me mandaria o acrílico já pronto, já com aquele desenho. Enquanto que eu demorei semanas, já pra fazer alguns detalhes na parte de cima do case. Por quê? Você tem que ir lá fazer com calma, você vai demorar horas, você vai fazer aquilo lá de acordo com o que a sua criatividade vai trazer. E as suas necessidades também vão trazer. Então, assim, se eu mandasse, não, eu quero que você vá lá e faça assim, faça assado, tal, tal, tal. Aí já você perderia a questão do, poxa, eu tive uma ideia. É mais ou menos quando você fala assim, olha, o artista, eu quero um quadro assim, assim, assim. Você desenhou o rascunho, você pegou, entregou pro cara e o cara foi lá e projetou. Hoje em dia, por exemplo, nos games, o cara chega e traz um modelo, o cara quer, ó, eu quero esse modelo de boneco aqui, desse jeito. Ou então, ó, a ideia é que é essa daqui. Você me projeta, sei lá, 50 dessas ideias aqui, eu vou ver como eu vou aprovar. E aí eu vou, vamos dizer, se por semana eu vou escolher dessas suas 50 aí, eu vou escolher depois 20, depois 10, depois 5 e depois finalizar nas 13 e no final uma só. Ok, mas isso é o quê? O cara passou de ser, vamos dizer assim, um cara que fazia as coisas por ele mesmo e terceirizou. Não tira o mérito que terceiriza, mas também é o seguinte, a gente também não pode dar o, vamos dizer assim, o valor superior a quem terceiriza com valor a quem faz por si mesmo. Porque quem faz no old school tem que ser valorizado. Porque assim, não é um cara que, por exemplo, como ele demorou, sei lá, duas horas pra fazer seis cortes, do que o cara que pegou, mandou, um cara lá fazendo no corte a laser, o cara pegou, projetou, sei lá, em 15 minutos projetou a peça. Nem isso, às vezes cinco minutos, dois minutos, depende de como o cara sabe mexer na ferramenta. Na minha opinião, tudo é questão de mérito. Sim, exatamente. Tipo, por exemplo, em outras profissões, o arquiteto projeta uma casa. A casa é um projeto do arquiteto, o arquiteto fez tudo aquilo. Agora, se o cara projeta e faz, mete a mão, bota o tijolo, ele tem muito mais mérito em cima disso. Exatamente. Ele projetou e executou. É, por isso que o foco ficando na ideia, pra mim, não desmerece o uso ou não de ferramenta ou técnica, entendeu? Porque quando você pega e faz com que a ideia tenha o destaque, não importa a ferramenta. E, realmente, a ideia do objeto é que vem fazendo com que os produtos venham sendo lançados, né? Assim como o Marcos falou, praticamente tudo que a gente tem aí hoje à venda é fruto dos case models, entendeu? Antigamente, ninguém pensava num controlador de fãs. Nenhuma empresa. Duvido que uma empresa olhou pra um gabinete e, puta, podia ter alguma coisa pra controlar os fãs. Duvido, entendeu? Então, foi um case model que foi lá, meteu a mão, puta, e se eu fizesse isso? E, então, as empresas sempre olharam muito bem pros modders porque as ideias viram produtos de verdade, né? Porque todo mundo quer benefício, quer uma coisa boa, de qualidade. Então, eu acho que por isso que a ideia é o foco principal. É aquele lance, se a ideia é boa, eu acho que tanto faz se foi feito, sei lá, laser, isso, aquilo. É claro que a execução pode trazer mais beleza à ideia ou não, né? Olha, baseado na informação que vocês três comentaram, o que eu percebi é exatamente o que o Samoa falou, de questão de mérito. Porque se você faz um campeonato de case mod e você que demorou semanas, madrugadas inteiras fazendo aquilo na mão, perde pra um cara que mandou fazer o corte a laser, você vai ficar chateado. Vai ficar puta por causa disso. Então, a ideia do cara foi boa, foi genial, ele fez uma Mona Lisa do mundo do case mod e no case modder dele. A ideia foi dele, isso é mérito dele, o projeto. Agora, realmente, se o cara que se empenhou, ele fez tudo à mão, ele tem o mérito da manufatura da coisa. Mas, voltando pro lado de você inovar, de você trazer algo de melhor pros gabinetes, isso se perde muito se a galera começar a simplesmente mandar outras pessoas fazerem. Eu posso muito bem chegar pra você e falar, olha, tá aqui meu gabinete, tá aqui X reais, eu quero que você faça um mod em vermelho e branco pra mim. O gabinete vai ser meu, o mod vai ser meu, mas você é o cara que fez, você é o artista, exatamente, você é o artista. Só que, tudo depende do objetivo. Se o objetivo é você estar num campeonato de case mod, o cara que manufaturou vai ter mais mérito. Porque eu lembro do ano passado, até, se não me engano, o Samamba tava participando da equipe que tava dando a nota, eles queriam ver a prova de que você fez aquilo. Então, mas aí eu acho que cai muito... A última coisa que eu ia falar é, se o objetivo for popularizar o case mod, aí a questão de você mandar fazer é um pouquinho melhor. Porque eu não tenho a habilidade que você tinha fazendo aqueles cortes que eu achei super simples, mas se você me der aquilo na minha mão, não vai sair do mesmo jeito. Então, se vocês querem, se o objetivo é um dia chegar na Campus Party e todo case tiver algum tipo de mod, pode ter certeza que a maioria deles, a pessoa não botou a mão em quase nada. Então, a questão é não levar o preconceito, mas dar o mérito correto no momento correto. Voltando à sua questão anterior, eu acho que isso daí, eu acho que isso tá muito relacionado com os jurados, entendeu? Eu acho que isso depende muito mais de ter jurado qualificado do que, independente dos projetos que estão ali. Tanto que em 2011, isso, em 2011, eu tava participando do corpo de jurados e eu votei como case ganhador um case que tinha sido feito em madeira e que eu sei o trabalho que o cara teve pra fazer aquele acabamento, entendeu? E tinha outros com corte a laser lá, entendeu? Então, eu acho que, no caso, se tratando de campeonato, eu acho que a preocupação que os modos têm que ter é relacionado ao corpo de jurados, sabe? Eu acho que isso é uma preocupação que realmente tem que ter e, de repente, quem sabe brigar pra trocar um jurado ou outro, pra que seja alguém que tenha um bom conhecimento, entendeu? Porque, que nem aqui mesmo, tem gabinete que a gente até tava discutindo, tem gabinete que a gente sabe que teve corte a laser ou não, entendeu? A gente olha a ponta do acabamento, você consegue ver onde o laser parou e onde que ele voltou, entendeu? Então, você olhando, quem conhece sabe, entendeu? Então, inclusive, em 2011, algumas pessoas até acharam estranho, começaram a criar uma polêmica, porque eu tinha votado nesse case e os outros dois jurados acabaram votando neles também. Eu acho que o Eric até tava junto. Em 2011, não. Não, você não tava no jurado. Que foi um case da Itália, o tema era da Itália e tal. E era um case todo de madeira. E o pessoal olhou e, é que assim, pelo conjunto inteiro, a gente sabe o trabalho que o cara teve pra chegar ali. Então, você vê, um case de madeira teve um valor muito maior do que um de corte a laser. Entendeu? Mas, então, eu acho que isso tá muito ligado também ao corpo de jurados. É o pessoal, é, 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 tipo, brigar por isso também. Eu acho que os modos têm que ter essa preocupação, de ter um pessoal que entenda, né, do assunto, pra conseguir definir até onde que o cara tem mérito por aquela ideia ou não. Assim, eu acho que cada um julga da sua maneira, né. Eu, no meu caso, quando eu julguei, eu fazia como se fosse ginástica olímpica. Eu olhava o resultado, partia de uma nota, ia tirando pontos pela execução. Por exemplo, um corte a laser, eu não ia bonificar o cara por isso. Agora, o que fez a mão, ele continuava ganhando em cima daquilo. Ele não perdia nada. Bom, eu tenho uma opinião sobre o corte a laser, que é o material que você tá usando. Porque eu trabalhei com aço inox, meu, não tem disco de dremel que corte, não tem serrinha que corte, não tem broca que corte. E, meu, no laser, você economiza muito mais. Eu precisei de cortar um pedaço do meu gabinete no inox. Eu usei 16 discos pra cortar um centímetro. Eu sei o quanto eu sofri... Disco vagabundo, hein, meu? Caramba! Meu, daqueles reforçados. Não cortava. Eu tava entrando em desespero. Como é que eu ia cortar a chapa, porque ficou maior. Eu projetei no inox. Mas não é porque eu projetei que eu consegui fazer milagre de acertar 100% das medidas. Eu tive que fazer ajuste na mão. E eu sei o quanto é difícil trabalhar no inox. Pros outros materiais, uma gravação no acrílico, fica muito mais bonito no inox. Nós todos sabemos. Todo o laser mata o acrílico muito mais bonito do que qualquer outro trabalho que você fizer. Mas eu acompanhei o case do Marcos. E o trabalho que ele fez pra fazer o simulado de quebrado na Dremel... Eu não tiro o mérito dele. Eu acho que foi um trabalho impecável. E não conseguiria no laser em nenhum momento fazer um efeito daquele. É algo que é só na mão. Existem trabalhos que nem com laser, nem com a melhor ferramenta, você vai conseguir reproduzir o que se faz na mão. Um exemplo é esse. Um exemplo claro é do Mr. Shinji. A gente fica falando se o mérito é o trabalho que o cara colocou na peça que ele tá trabalhando. Porque, assim, se eu fosse fazer um negócio que o Mr. Shinji faz, sei lá, ia demorar uma semana pra fazer um negócio que o cara faz, sei lá, em meia hora, alguma coisa assim. Então, mas aí é que tá. Como é que você calcula o mérito de alguém que faz um trabalho desse? Quem é que tem o mérito? O cara que fica uma semana fazendo o negócio ou o Mr. Shinji que trabalha com isso sei lá há quanto tempo e faz em 15 minutos, entendeu? Eu sou da opinião que os fins justificam os meios. Eu não desmereço o trabalho do cara que vai lá e corta a laser e tal. Porque tem toda a parte pensada. O cara tem que pensar como que vai encaixar. Vale salientar que tem coisa que você não faz à mão, seja o Mr. Shinji que for. Dá pra ouvir? Microfonia? Pedir pra baixar um pouquinho. Produção, abaixar um pouquinho só pra... Aí, melhorou? Melhorou? O lance do laser pra mim, eu acho que ele é... Tá dando ainda. Baixar um pouquinho o volume. Oi. E, ah. Oi. Oi. Melhorou? O lance do corte a laser pra mim, eu acho que ele é mais aceitável quando você realmente precisa do corte a laser. Igual o Coxinha falou, precisou do corte a laser pra cortar a chapa de inox. Ou então se o cara tá totalmente sem tempo e precisa do corte a laser pra fazer o tempo. Era o que eu ia dizer. Agora, se o cara simplesmente faz o corte a laser porque ele pode pagar o corte a laser, sendo que ele tem condições pra fazer isso à mão, é, condições e tempo pra fazer isso à mão, aí eu acho que já não se torna tão válido assim, porque simplesmente ele comprou aquilo, sendo que ele poderia fazer. Não, ele não comprou, né? Ele projetou e mandou fazer. Só que isso daí tem que encaixar em uma coisa maior. Se você vai fazer, sei lá, um padrão sextavado, né? Aquele que parece de colmeia, é simples. É simples de você encaixar isso daí. Agora, se você vai, por exemplo, no caso do Costinha, que ele teve que medir a placa-mãe, colocar os encaixes direitinho. Ah, não, claro. Eu acho que é válido, sim. É, não, nesse caso, tudo bem. Eu nunca usei, eu nunca usei. Mas eu acho legal. É válido porque é muito difícil manter... Fazer o quê, né? É extremamente difícil, inclusive, você ver uma placa-mãe, tu tirar a medida dos buraquinhos ali da placa-mãe, passar o parafuso, jogar isso no Ocádio ou no Cora, depende do programa que o cara usa, para fazer, é difícil. E, realmente, nesse caso, eu acho válido também o mérito da pessoa. Vale salientar. Eu não desmereço o cara que ficou lá um mês fazendo o negócio. Pelo contrário. Exatamente. Valoriza, inclusive. De novo, a gente cai naquela história do Xinge, né? O cara tem mais mérito porque ficou 15 minutos? Exatamente. Exatamente. Voltando na questão da competição, é o que eu falei, o que vale é o objetivo. Um concurso de fantasia é a mesma coisa. Se você conhece a pessoa, se eu fiz minha própria fantasia, você é um jurado, você viu que eu fiz a fantasia, você me daria mais mérito. Mas, normalmente, quem está num concurso de fantasia, a pessoa não conhece quem está competindo. Eu posso pagar para o melhor estilista fazer a fantasia mais foda do mundo, eu ganhar o campeonato. Não fui eu que fiz, eu só botei a roupa e saí lá para dançar. Exatamente. É ótimo. Mas eu vejo que os case models, eles costumam fazer isso. O cara tem foto, o cara tem vídeo, o cara coloca em fórum, o cara tem como provar todo o passo a passo. Seja corte a laser, seja corte na mão, martelado, o que seja. É que nem vocês falaram, eu acho que tem que ter o limite. Por exemplo, tem o cara da MNPT, que é lá o Bill Owen, que ele tem um CNC de quatro eixos. Ele desenha e manda imprimir a peça. Mas eu estou falando dos mods dele, não estou falando daquilo que ele vende. Tá? Então, aí ele também manda um cara que é um pintor absurdo de bom, pintar para ele. Isso eu acho complicado. Eu acho que tem que ter a mão, sim, mas tem coisa que não dá. Por exemplo, o meu mod desse ano tem um acrílico de quase um metro de altura, com curva. Se eu fosse cortar aquilo, eu ia ter que cortar dez vezes para acertar. Um. É. A chapa do meu gabinete é de três milímetros de aço. Eu vou cortar com o que é isso? Vou ter que comprar uma tico-tico de bancada ou uma serra que ia sair muito mais caro, muito mais trabalhoso. Mas é isso que eu acho. Que nem o Vegas falou, tem que ter o balanço. É complicado fazer tudo com máquina, mas eu acho que como é uma coisa que facilita e que fica com resultado bom, tem que usar. Então, e uma coisa que a gente pode perceber que mudou nos concursos de case mod foi porque com a popularização do corte a laser, hoje todo mundo quando vai julgar, pede o worklog do trabalho porque você quer julgar o que o cara fez. Não que o cara comprou, colou ali, mandou fazer, coisas desse tipo. Porque você não está num concurso, você não julga só o resultado. Não que o resultado não tenha mérito. Nesse caso, não tem. Nesse caso, o resultado é o conjunto da obra, tanto que as pessoas que votam normalmente são pessoas que entendem. Por exemplo, a TV, por exemplo, chega aqui, o que chama a atenção da televisão não é a mesma coisa que chama a atenção de um case morder. Por exemplo, a questão toda, vamos dizer assim, no caso do Xinge, vamos botar só um pouquinho a tocar nesse assunto. O Xinge é o cara que já tem, sei lá, 30 anos, 20 anos de experiência e fazendo a mesma coisa. Então, assim, o cara, ele vive daquilo. O cara, vamos dizer assim, sabe fazer aquilo ali e o cara tem o dom. Uma pessoa que nunca fez na vida, por exemplo, quantas vezes eu já perturbei o Eric lá. Cara, a primeira vez que eu fui fazer o pezinho do meu gabinete na época, o Megabox. Quanto tempo cheio? Eu falei, cara, tem certeza que esse acrílico vai dar que pra mim acrílico não segurava. Ele falou, cara, vai segurar de boa. Hoje eu falo assim, com essa curva de aprendizado, eu falo, pô, até menor segurava muito melhor. Então, assim, é aquela coisa, você é o aprendizado, tudo aprendizado. E no case morder, isso que eu acho legal é que com a gente terceirizando, a gente acaba perdendo. A gente acaba perdendo o que é legal. É mais ou menos como o cara que compra, por exemplo, um jogo, um Battlefield da vida e compra hack. O legal do jogo chegar morrendo a faca, matando a faca, detonar seu quarto no cara, jogar motinho, fazer a zona. A pessoa não gosta de você, cara. 3M adora fazer o quê? É chato ser gostoso, né, porra? Então, assim, eu acho que o case mod, principalmente, é a curva de aprendizado. Eu digo por quê? Cara, 3 anos, sei lá, 3 anos atrás, eu era um nada no case mod. O que eu sabia de case mod? Eu fiz um carnaval, meu primeiro, eu não sei, 690, eu acho que todo mundo viu lá, começou o carnaval, eu falei, porra, peraí, tem que fazer uma coisa decente. E aí foi o que eu falei, não, vou fazer outra box. Aí fui, comecei a pegar e desenhar tudo em 3D. Tudo aquilo que eu fazia em 3D, eu depois botei na mão. Só que eu cortei com 7 cuticos, é uma curva de aprendizado que hoje eu uso em tudo. Tudo que eu faço, quando eu mexo com acrílico, quando eu mexo com alumínio, tudo isso, os materiais, principalmente. Hoje em dia, eu sou um grande fã do alumínio e do acrílico. Por isso, porque eu sei que são materiais bons de trabalhar, relativamente fáceis de ter acessibilidade, porque tem certos lugares que é possível, mas você consegue ter. E assim, você tem capacidade de trabalhar de uma forma bem mais tranquila. Por exemplo, você tem, organizando bem, você consegue finalizar o projeto. Meu problema foi que esse projeto só não foi finalizado por um erro de cálculo meu. Ou seja, como o... Costinha, ele falou, isso, isso é uma coisa que não tem como fazer. por exemplo, eu sei que uma das empresas que eu advogo lá no Rio de Janeiro é uma serralheria, eles trabalham com vários metais. O cara, para cortar um inox, ele pega uma esmerilhadeira e um disco específico para cortar inox. Porque, se pegar o dito de corte normal, vai disco de corte todo, o cara não corta quase nada, que é uma máquina específica. E lá também, os caras também terceirizam certos tipos de peça, que é uma peça que fazendo a mão ficaria impossível de se fazer com certos detalhes. Eu acho assim, a gente terceirizar coisas que a gente não tem capacidade, eu acho legal. Mas é o seguinte, tu dá o teu toque especial àquilo que tu terceiriza. Esse é o teu... Esse que é o ponto, tu não tirar a tua identidade do case mod. Porque, assim, o cara pega e olha e fala, porra, esse case é do Samamba, esse case é do Pove, esse case é do Costinha, esse case é do Big, esse case é do Elmerich, esse case é do Omar, esse case é do... esqueci o nome dele. Gabriel, do Gabriel. Então, assim, eu esqueci... Ah, sim, muito obrigado. Desculpa. Então, assim, identificar, tu olhar e falar, esse é o case do cara. Tu identificar, ou então, por exemplo, tu ser identificado, o cara pega o teu case e fala, peraí, tu não é um fulano de tal lá do fórum? Sou... Ah, porra, eu acompanho teu trabalho todo, tal. Então, assim, essa é a questão. Tu acaba trazendo outras pessoas e mostrando pra elas que é uma arte que ela pode também desenvolver. Isso que eu acho que acaba se perdendo a gente fazendo muita coisa. Porque, por exemplo, assim, cara, a gente pegou e pediu com a decedência pra poder fazer tudo. A gente teve, assim, uma certa calma no projeto. A gente teve tempo pra poder fazer e projetar na nossa cabeça. Isso é bom pro case modder. Agora, assim, se você tem três meses pra fazer o case mod, dois meses, um mês e meio, aí não tem jeito. Você tem que terceirizar. Ou 15 dias. Não, exatamente. Você tem que terceirizar. Mas outra questão que você botou é que, às vezes, a gente projeta, terceiriza e não dá certo. Aí precisa da adaptação. E isso, às vezes, não acontece só quando você terceiriza. Às vezes, você tem uma ideia na cabeça. Às vezes, você coloca no 3D. Quando chega na hora, tem um parafuso que não deixa você continuar. Aí você tem que mudar tudo. Mas uma coisa que o Marcos falou que é muito importante é em relação à curva de aprendizado. Eu acho que o lance da inovação, o lance da ideia, só vem quando você já passou por uma boa curva de aprendizado. E aí, sim, eu acho importante você meter a mão na massa. até porque, muitas vezes, a ideia vem ah, legal, vou inventar uma controladora de fã. Vamos supor que não existe ainda no mundo controladora de fã. A ideia vem o cara criar a controladora. Se ele não tiver aquela curva de aprendizado, o cara não vai conseguir fazer algo decente, entendeu? Ou não vai conseguir ter uma eletrônica boa ou aparência boa ou que não seja funcional, entendeu? Então, o importante não vai conseguir aplicar a ideia. Então, o importante da curva de aprendizado é isso. Agora, eu acho que a gente tem que permanecer um pouco aberto, entendeu? Porque, senão, a gente acaba fechando a comunidade cada vez mais. A gente acaba excluindo. está dando para ouvir agora, tá? Eu acho que o importante aqui, né? Vamos lá. Alô, testando. Está muito alto lá. se puder aumentar aí um pouco. Aumentar, aumentar, aumentar. Aumenta o retorno. Bom, dá para... Agora está dando. Então, acho que o importante da gente não ser muito extremista, entendeu? Acabar sendo um pouquinho paciente é até para não restringir a comunidade, não ir fechando a comunidade. Porque é claro que vai aparecer amanhã o cara que vai fazer quase tudo em laser e aí ele vai reparar que 15mod não é só laser, entendeu? Assim como a impressora 3D tende-se a popularizar e com certeza vai ter... Eu, pelo menos, gostaria muito de hoje ter uma impressora 3D para, de repente, fazer uma frente totalmente diferente do convencional e que poderia até servir como um protótipo, realmente. que até, de repente, as empresas possam gostar de protótipos de alguns case models. Então, assim, eu acho que, na verdade, o lance de ter o meio termo, de ter o bom senso é que sempre vai regir mais ou menos isso, entendeu? Eu acho que o importante é só a gente não ser muito extremista porque senão a gente vai fechando cada vez mais a comunidade e acaba... É... E aí você acaba limitando e daqui a pouco some. Você queria falar É bom, o Marcos levantou algum... É Marcos, né? Desculpa. O Marcos levantou alguns pontos que são interessantes. Primeiro de tudo é a falta que a comunidade faz. Quando a gente tinha CaseModBR, todo mundo trocava ideia e é assim... E você aprendia junto. Eu aprendia a pintar com os tutoriais do Flathead, o caramba. É... Sei lá... É... Eu sei de caso de gente que, por exemplo, não tem como pintar em casa. Eu tenho pistola, eu tenho aerógrafo, não sei mexer com porra nenhuma disso daí. Mas eu tenho tudo isso daí. É, então, exatamente. Eu tenho tinta candy do House of Color, eu tenho compressor, eu tenho filtro de ar, eu tenho filtro de óleo, eu tenho pistola pneumática, eu tenho todas essas porra aí. Eu tenho tudo. Não sei mexer com nada. Mas eu tenho. É, bem por aí. E... Então, mais uma vez a gente volta naquela, né? O cara... O cara não consegue pintar em casa. Assim, é muito problema e o cara fala pô, eu não consigo fazer isso em casa, cara. Eu vou mandar alguém fazer porque eu não tenho tempo, não tenho recursos, enfim, né? Exatamente. Espaço também. O cara mora, sei lá, num... Apartamento. Num apertamento, é, exatamente. Como é que o cara vai pintar lá com lata spray? O legal é que você já pinta e já fica muito louco lá ao mesmo tempo, né? É. Oi. Então. Mas o ponto do que o Marcos levantou é justamente a falta da comunidade. é... O Facebook tá aí e tal, veio pra ficar, mas você não vê mais um worklog. Você não só não vê mais um worklog como você não tem como participar e dar ideia de um worklog. Assim como o cara esconde o projeto pra campus. exatamente. Exatamente. O Big tava dizendo que o cara esconde o projeto pra campus, né? É... Virou prática normal até, assim... É de ser entendido porque o cara é... é patrocinado, o cara tem que criar, assim, a expectativa e ele tem que vender o peixe. Eu acho que dá pra ser entendido nesse caso. às vezes o cara esconde também, como foi o meu caso e foi da maioria do pessoal do nosso time lá, da Puller Master, porque o prazo apertado que a gente tem não deu tempo de botar foto em nenhum lugar. Então, tá, tudo bem. As pessoas têm o prazo apertado. Eu entendo isso. Mas... É culpa de quem o prazo apertado? Entendeu? Assim, é culpa minha, por exemplo, que eu tive, sei lá, dois anos pra fazer um mod, sei lá, o EFA Estos que tá desde 2008 parado lá e não faço. Assim, é culpa minha que não, sei lá, tive quatro anos pra fazer um negócio e não fiz. É culpa do cara que teve 15 dias. Não dá pra você mensurar isso, entendeu? Oi? É, exatamente, o cara quer ver o produto final, né? Sim, tá. Microfone? É, em questão de mérito, que nem você tava falando. Eu, no meu caso, levei oito meses pra fazer meu case mode. É, fiz tudo em acrílico e eu mesmo cortei. Eu mesmo desenvolvi a minha técnica. Chegou aqui muitos desacreditam ainda que eu cortei tudo à mão. dizem que eu cortei a laser. Entendeu? Aí, no meio da competição, aonde é que vai o mérito do cara? Eu tenho todo meu outlook na internet, muitos acompanharam, mas mesmo assim falam que, não, isso aí não foi você que fez. Tá muito bonito, tá muito perfeito pra falar. Então, aí entra outra questão. É melhor um cortado a laser que ficou legal ou um manual que ficou uma bosta? Entendeu? A gente entra numa questão aí, daí falou, meu, a gente vai tirar ponto desse cara que tá bom, mas o cara cortou a laser pra dar pro cara que deixou uma bosta porque o cara não teve o cuidado de dar o acabamento, enfim, mas ele cortou a mão? Não, oito meses é trampo. Se você olhar, tá perfeito. Pra mim, tá perfeito. Não, não, eu não tô dizendo o seu caso, não sei nem qual é o seu mod. Depois você passa lá pra dar uma olhada. Eu tô dizendo de uma forma geral, entendeu? É, só pra simplificar assim o que ele tá falando, é tipo, vamos supor, só porque o cara não fez a laser, mesmo que esteja ruim, eu vou dar ponto, entendeu? É mais ou menos esse lance. vou favorecer o cara que não fez a laser, mesmo estando ruim. Não, mas assim, não é questão de ter sido a laser ou não, entendeu? É mais, e aquele negócio, tipo, se foi a laser, pra alguém que entende, dá pra ver. Não, eu não entendo bosta nenhuma, é o segundo projeto que eu tô fazendo. Em 2011, a primeira vez que eu mexei com acrílico, eu fiz uma lateral e um pezinho, meu Outlook tá no Adrenaline. Esse, em 2013, comecei a pegar, não sabia de nada. Comprei o Adrimel, comprei a Retif, e Lima. Pronto, acabou. Eu desenvolvi a minha técnica pra poder fazer, mas aí o meu mérito tá onde? Na hora de fazer o julgamento, eu vou ter que estar lá mostrando foto por foto, sendo que muitos aqui, olhou o meu, nem não falou nada, mas de muitos eu também elogiei. Mas onde é que fica o meu mérito que eu fiz? Pode estar uma bosta sendo o que for, mas se o cara tá duvidando que foi a laser, é porque tá bom. Você entendeu? Não que tirar o cara aqui, não, você cortou a laser, então você não é um case mode. Não, mas numa área de competição, você tem que jogar o certo. Ah, aquele cara levou oito meses pra fazer, você levou dez dias, foi lá e montou, entendeu? Essa é a questão. Então, mas aí, por exemplo, nesse caso, você fez o seu lá e ele ficou equiparado a um cortado a laser. O seu ficou muito bom. Vamos supor que você cortou. Na realidade, eu vi os cortes dele. eu também vi. O dele ficou até melhor porque o laser não tem aquele acabamento... É, o laser queima. O dele ficou com acabamento cristal em todo. Ficou até melhor que o laser. Justamente. Mas foi a técnica minha. Tem a técnica do cara pegar e deixar brilhando. É o quê? É um maçarico. Entendeu? Mas o cara tem que ser bom pra caramba pra fazer isso. Mas o meu, eu desenvolvi, deixei do jeito que tá. Então, nesse caso, eu acho que comparando, vamos supor, o seu corte que ficou muito bom com uma laser, vamos supor que os dois se equipararam. Vamos supor que ficou igual. Não tô falando que ficou, não. Vamos supor. Ficou igual. Nesse caso, eu acredito que você tem muito mais mérito do que alguém que cortou a laser. Entendeu? outra coisa, o mérito não é porque você levou oito meses. Foi porque você fez manualmente. Foi a questão do xingi que a gente falou. O xingi é mais um corte equiparável a laser em 15 minutos. O que eu falo é de oito meses assim. É o que você tava falando. O cara leva dois dias pra cortar, sendo que oito meses pra fazer, entendeu? É muitas horas. É dedicação, esforço. Sim, mas no caso, o seu mérito vai por você ter feito manualmente, não questão de tempo. Então, a... E a gente sabe o trabalho que dá, sabe? Então... A pessoa duvidar é ruim, né? A gente sabe quanto é, quanto é, é ter feito a mão e feito bem, né? Não ter deixado uma cagada. É, exatamente o que ele falou. Você não pode comparar um corte a laser feito bem com um horrível a mão. Sim. Agora, os dois feitos bem, é lógico que o a mão leva muito mais mérito. Tem muito mais pontos em cima disso. Porque antes da competição eu já passava por isso, entendeu? Não falar que o meu tá melhor do que todo mundo. Mas, pô, é... Você sabe, vocês entendem, né? Na hora do julgamento, é lógico que a gente vai olhar. O teu corte a mão ficou perfeito e o corte a laser ficou perfeito. A gente vai dar mais mérito pra você porque ficou bom. Os dois ficou bons, então você vai ter mais mérito do que o laser. Agora, se a gente chegar e ver um laser que tá bom e o seu que tá na mão e tá ruim, é lógico que a gente vai dar o mérito pro laser porque ficou bom e o seu não ficou bom. Então, mas eu acho assim, esse lance de mérito e tudo mais, eu acho que é uma coisa que você só vai encontrar nos nossos campeonatos aqui, sabe? Porque se você for ver campeonato online é foto e acabou. Infelizmente, é assim. Então, é aquele lance, tipo, qualquer campeonato, não importa se foi feito laser, se foi feito na mão, se foi técnica XY. É, é. porque o cara quando... Então, infelizmente, eu acho que isso é o tipo de coisa que você só vai... Eu falo infelizmente porque eu acho que seria muito melhor se a gente tivesse isso em outros lugares. O lance de você levar em consideração o trabalho que cada um teve realmente, entendeu? mas se você for para qualquer campeonato fora você vai ver que é só só foto e acabou. Pessoal, rapidinho que a gente está encerrando uma última perguntinha. Queria falar mais alguma coisa para falar? É só porque o nosso tempo está fechado mesmo. Então, a gente faz mais uma pergunta e em seguida tem o sorteio e aí a gente dá para encerrado. Beleza? Beleza. Não, eu só ia comentar que é o que eu tinha falado no começo, a questão de objetivo. Se aqui o objetivo é avaliar todo o trabalho do cara desde o começo até o fim, então beleza. Então o mérito dele ter feito a mão e ter ficado bom é muito maior do que o laser. Seu objetivo é ver uma foto. Eu falo, eu gostei desse porque tem um dragão e eu gosto de dragão. Eu coloquei lá na regra eu quero ver um case mod de dragão. Então acabou. Você não pode reclamar que o seu case mod baleia não ficou bom. Agora me diga uma coisa, digamos que o cara cortou a laser, mas e se o cara construiu a máquina que cortou a laser? Como é que você faz pra... Como é que você calcula isso? É uma impressora 3D, o cara faz. E aí? Complica, né? Eu acho que você não tira o mérito de quem fez a laser. Você vai dar um mérito a mais pra quem fez na mão. Então, daí a gente volta naquele ciclo. Como é que você vai mensurar o mérito? O mérito é do cara que não sabe nada e fez um negócio bem feito? Ou o mérito é do cara que sabe muito, sabe o que tá fazendo? Ele falou, por exemplo, tem neguinho que passa maçarico na borda do acrílico. Eu mexo com o acrílico faz um bom tempo já. Não é todo o acrílico que você consegue fazer isso. Inclusive, eu chego a ponto de dizer que no Brasil você não consegue fazer isso. Até porque é muita mistura. É porque o acrílico aqui, ele é reciclado, a grande maioria. É muita mistura de acrílico. Exatamente. Então, você tem acrílico de até 100 níveis de pureza, digamos assim. No Brasil, o que você acha aí pra, sei lá, De Brasil, Macedo Plásticos e o caramba, é tudo 50 pra cima, assim. É bem vagabundo. Você passa aquela cola B25 lá, o negócio fica branco, fica esbranquiçado e tal, né? Enfim. É tudo coisa que você vai pegando com o tempo, assim. Escolher a chapa. Você não sabe. É difícil escolher a chapa. É uma coisa que eu ia falar em cima do que o Drex falou. Ele falou, não, eu usei uma chapa de 3 milímetros que seria difícil. Você tem que pensar até no tipo do material que você vai usar pra usar a técnica que você conhece. É bem complicado você mensurar esses pequenos detalhes. Enfim. Enfim, eu queria chamar a Jack e... pra fazer o sorteio. a gente vai fazer um sorteiozinho aqui agora pra finalizar. um minuto. Todo mundo tá bom então deixa eu correr com o sorteio que a gente só tem um minuto agora. Então vai... Vou deixar a Jack aqui pra fazer o sorteio. O que a gente vai começar a sortear? Escolhe alguém com uma coisa aí. Vamos começar por uma camisa. Peraí, deixa eu só colocar mais do cara aqui. Essa daqui é boa, hein? Opa! Aê! Peraí! Jack, com você. Opa! Vai lá, chacoalha bem isso aí. Primeira bola polo, hein? Camiseta polo. Vamos lá. Vitor de Melo. Chega mais. Vitor de Melo. Valeu. Vamos lá, vamos lá. Mais coisa. O que é isso, a mamba? Uma água! Água da prova. Uma água e um Code Catode. Uma água e uma Code Catode UV. Essa aqui é difícil de achar, viu? Otávio Jardim Ângelo. Parabéns, você ganhou uma água. Vem alguém aqui para dar o prêmio para ele. Agora uma linda mochila. Mochila não, uma bolsa, né? Não sei o que tem aqui dentro. Uma outra Code Catode. Não, só uma coisa. Só uma coisa. Uma mochila. Primeiro é a Code. Vai. O saquinho é legal. Dá só o Code. Dá só o Code. O que você quer, mano? Só o Code. Só o Code? Então ele ganhou, ele vai levar só o Code. Vai, mais coisa. Vai. O que vai ganhar? Agora é a bolsa. Bruno Almeida Damasceno. É Damasceno? Não, eu não tenho ideia. O Code é do Cidade. Não, ele levou primeiro. Ele não quis levar os dois. Leva a caneta. Depois vai distribuir a caneta para a galera aqui. Omar, vai dando para a galera. A caneta. Vai. Vamos ver. Samamba, eu escolhi o que? O teclado Gaming Pro. A prova d'água. Vamos lá. Arvalino Rodrigues. Parabéns. Olha para a câmera. Olha só. Vou ficar atrás de você aqui. Olha a sua credencial. Você vai ganhar, Eric. Fica tranquilo. Vamos lá. Outro teclado. Arthur Nascimento ganhou o teclado. Chega aí, Arthur. Agora vamos sortear mais uma caneta. Não, tem 50 canetas para sortear. Vamos lá. É um Playstation Desk Jet 1000. Agora é impressora. Caroline Barrueco. Tudo para a produção. Fechou? Agora é uma caneta. Agora é uma caneta. Acabou os prêmios. Vamos dar uma água. Vou sortear essa mesa aqui com o pezinho de alumínio. Dá para fazer 15 mod, né? Dá, dá, dá. Você vai ter que mandar cortar laser. Porque com micro retífica não dá para cortar isso aqui. Um lindo sofá branco de dois lugares. Não, vamos fazer o seguinte. A caneta vai para todo mundo que está aqui. Quando for buscar o crachá vai ganhar uma caneta. Eu vou chamando aqui pelo crachá. Aí vocês vão vir pegando. Já deu para todo mundo. Vamos dar outra. Vamos dar outra. Tem caneta. Eu estou precisando de caneta lá em casa. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Vai ter que encerrar já. Vamos aqui do lado. Eu vou gritando na gogó mesmo. E obrigado a todos pela presença. Valeu a todo mundo. Vinícius Costa. Estou com a sua aqui. Obrigado.